Tá por lá também o Edmar, lá vem levantamento pra área, chance perigosa, quem sabe na bola parada, levantamento de esquerda em cabeça, incrível, Anderson, mas... Bonito, bonito, bonito... O Vasco pratica um futebol exuberante. Um futebol, a arte do Vasco da Gama, você revê, Edmar, Aniel, corta a luz, MT de prima, faz Gabriel Peck no que dominou, bateu mais... Olha o Cangá, meu Deus, Cangá, 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 Cangá... E lá veio o Aldac, pintou o gol, Cangá, se recupera fenomenal, puta que pariu, é o melhor zagueiro do Brasil, Cangá... Porque o jogo não tá fluindo daquele jeito, e vem de novo o Aldac, tá me preocupando, tá me preocupando... O Aldac é com o Carlinhos, ele girou essa bola no Lucas Rocha, já não tá valendo nada, subiu a bandeira... Ele bata no peito, ajeitou pra trás, passa de novo o Raniel, ele gira, faz o rodopio, abre um bolão do lado direito... O Everton cruzou, vem MT, ele furou... A bola passou faceira, na frente de MT, e ele não conseguiu concluir, pra meta você rever... Raniel, fantástico, o Everton cruzou, e MT não mergulhou da maneira adequada... O do play é fácil, é só se tornar um sub do canal, né... Sobrou uma cotovelada ali, o juiz não deu, era pra vermelho, hein... Claro, o lance pra vermelho, uma agressão, o juiz foi conivente... Sob vai, termina o primeiro tempo, em volta redonda... Atenção nas preliminares, vem-se embora o Vasco da Gama, deu sorte... A bola sobrou pra Raniel, bateu pro gol... Ele bateu por cima... Na primeira bola de Ranissauro, nesse segundo tempo, ele volta com apetite, ele volta com fome... Ele quer morrer a presa... Autorizada a cobrança, lá vem Hugo, bateu pro gol... Incrível, Thiago sobrou, tiro... Meu Deus, fenomenal... Aqui tem goleiro... Uma defesa apoteótica de Thiago Rodrigues! Em dois lances você revê, no contrapé a cobrança do Hugo... Thiago defendeu, espalmou... E o Getúlio no time do Vasco... John Sanches abertinho, liberou a bola pra cabeça do MT pra volta... E Getúlio vem aí, o Vasco vai com tudo pra cima, estagiário... É, o primeiro cruzamento certo da carreira de John Sanches... Lá vem Gabriel Peck, clareou, perna canhota... O levantamento vem pra área, o desfim, pra Raniel! É, o! Não tem jeito! Ele tá frenético, jogadaça do Gabriel Peck... Para o tempo do Sanches, para! Para o tempo do Sanches, para! Sanches de cabeça, faz isso! O passe faz assistência! Faz o Pix também, Daniel! Quinhentinho na conta de John Sanches! Um caminho fantástico do Ulisses! Lá vem Gabriel Peck! Passou no meio de dois! Tem que dar! Tem que dar! Puxão! É falta nele! Mas que louca é seu! É o Messi! É o Messi! É o Messi que tá diante dos meus olhos! Que absurdo! Que que é isso? O aumento de tensão, autoriza o árbitro! Lá vem o Everton ou o Edmar! É o Everton no pé direito! Ele explode em cima da barreira! Caramba! Não pega mais! Não pega mais! Não pega mais! Olha só o John Sanches! Cruzamento de mão! Meu Deus! Eu quase fiquei pobre! O Getúlio deu uma canelada nela! Que jo... Fala do John Sanches! Fala dele! Pelo amor! Fala dele! Que cruza... Que bola do John Sanches! O Museu dos Dinossauros! Perfeito! Disparo de longe! No meio do gol! Defesa fácil! Sem rebotes! Cruzamento do Peck! Levantamento fechadinho! No travessão! Tanto revelância! Gabriel Peck! Matheus Barbosa! Um canhão no travessão! Casemiro Miguel! Show demais, gente! Show demais! Exatamente! É o Gurgião de Peixe! Olha o Aldar! Conceição! Anderson! Conceição, cara! Alô, Tite! Troca passa aí o time do Aldar! Olha o Figueiredo! Roubando da boa! Só para no gol, hein! É cento e cinquentinha, Figueiredo! Ou rola pra trás! Figueiredo trouxe... Parece pro gol! Com desvio! Ela vai pra fora! Tentou fazer sozinho! Foi fominha! O Figueiredo, o Peck, passou pedindo! Ele tinha a opção também do Getúlio disparando! Getúlio sozinho, hein! Sozinho! Getúlio entrou na área sozinho! Sozinho! Solitário! O Ulisses dá um chambão lá pra frente! Ergue o braço e aponta o centro de campo! O árbitro! É fim de jogo em volta redonda! Vamos! É vitória do Gigante! Vamos! Um para o Vasco! Zero para o Aldax! O Vasco assume a vice-liderança do campeonato carioca! Nesse momento o Vasco tá no cangote do flu! O Vasco chega a 19 pontos!